Dizem aqui como achar mel em Dylite 2. É um detalhe que eu demorei muito pra descobrir, mas é um detalhe bobo. Você tá explorando o seu mapinha aí, você puxa o seu binóculo, você for notar as árvores amarelas aí. Essas árvores amarelas onde tem o mel, essas árvores amarelas bem fortes aí, onde tem bastante mel. Você usa só ir lá, toda hora que você achar uma árvore amarela no mapa com o binóculo, você tá deslizando, você vai lá e vai ter o seu melzinho. Você se pergunta, tem um método de farm, dormir e ir lá, voltar, vai ter respawnado os mel? Não, eu dormi bastante, fiz várias bandeiras lá e quando eu voltava pra lá, o mel não tava nem as plantas. Mas tem um jeito, tem um jeito de farm, que você volta pro menu e abre o jogo de novo. Vai dar meio que um reboot no mapa e vai ter lá, vai ter só as plantas, o mel não vai ter voltado, vai ter voltado somente as plantas. É um negócio que eu não recomendo, porque você voltar pro menu e entrar no jogo, pelo menos na antiga geração Xbox One e PS4, é uns dois minutos. Você volta no menu um minuto e você entrar no jogo de novo é mais outro minuto. Então, como o load game não é muito bem utilizado, eu não recomendo. Se você estiver precisando mesmo de camomila, as plantinhas lá. Então essa foi a dica, uma dica super simples, mas bem importante. Eu creio, por favor, não ser o único que notou as águas amarelas. Então é isso aí, até mais. Obrigado. 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 Obrigado.